Olá a todos, hoje vou mostrar como usar óleos adesivos em uma peça que está seca já. Então, eu peguei essa cartelinha de óleos gota, eu vou recortar, aqui eu já tenho recortadinho, e vou colar diretamente na nossa peça. Ele cola bem fácil, caso ache que é necessário porque você colou, descolou várias vezes, ficou com a cola fraca, você pode usar um pouquinho de cola. Aqui nós já temos os olhinhos colados, com uma caneta de tinta permanente eu já fiz o narizinho e a boquinha. E agora eu vou começar a fazer a pintura. Eu coloquei uma gotinha de tinta óleo, uma gota na cor vermelha, uma gota na cor marrom e uma gota numa corzinha bege. Então, com o meu pincelzinho seco, de cerdas macias, eu vou começar pelo begezinho, espalho bem e vou dar uma sujadinha em cima aqui do olhinho para dar uma levantada nesse olhar. Então, eu sujo de um lado, vou sujar aqui um pouquinho do outro. Vou fazer aqui embaixo, no narizinho também. Agora, eu vou fazer aqui do ladinho, não na e-bochecha, é em cima da bochecha. E a mesma coisa do outro lado, um pouquinho no queixinho dela, e agora na boquinha, para realçar essa boquinha. Então, agora eu vou usar a tinta vermelha. Então, eu sujo também. E agora eu vou fazer o blush. Embaixo, da onde a gente já tinha marcado, eu faço uma bolinha de cada lado. E para suavizar, se ficar muito forte, você pode espalhar com o dedo mesmo, ou com um cotonetezinho, um algodão, um papelzinho. Olha, fiz as duas bolinhas. O meu sempre fica meio forte, então, eu espalho, porque eu não gosto de tão forte. E agora, eu vou usar o marrom. Como eu comecei pelo bege, depois o vermelho, depois o marrom, o pincel não está sujo, tão sujo, não vai... Então, eu posso usar o mesmo pincel, senão eu ia ter que trocar de pincel. E agora, eu vou fazer aqui, no olhinho, para cima, puxando para cima. Daí, no outro olhinho, também, puxando para cima. Eu vou dar essa sujada. Agora, onde vai ir o cílio, na parte de baixo do olhinho. Então, eu dou uma puxadinha para baixo. Coloco perto do olhinho e dou uma puxadinha para baixo. Aqui, pertinho aqui, da onde seria o cantinho. Também, eu dou uma passadinha, uma sujadinha. Agora, eu vou pegar a minha caneta de tinta permanente, na cor marrom, e eu vou começar a desenhar os cílios. Então, eu vou simplesmente puxar os risquinhos para cima. Pode desenhar à vontade, puxa. Eu começo fazendo uns mais curtos, e no final, eu faço uns mais longos. Agora, na parte de baixo. E agora, eu puxo os mais longos. Vocês veem que a diferença já dá um toque diferente, quando você faz o mais curtinho, e depois você puxa os mais longos. Ele aviva o olhar. E fazemos a mesma coisa do outro lado. E eu fiz esses dois risquinhos aqui para a sobrancelha. E ficou um rostinho bem simpático. Eu coloquei os adesivos em pezinho. Quanto mais juntinhos e caidinhos assim, mais triste fica. Quanto mais em pezinho, fica mais fofinho. Então, vocês tem que ter bastante cuidado com a inclinação que vocês vão colocar o olhinho. Para ele ficar mais triste, ou mais com essa carinha mais emocionada. Espero que tenham gostado. E se gostaram, compartilhem, comentem. E não esqueça, para quem é novo, de se inscrever no nosso canal. E assim, vão receber sempre um e-mail avisando, quando a gente colocar um vídeo novo. Um beijo enorme e até a próxima aula.